Como bloquear e desbloquear o empréstimo do seu cliente. Vamos lá. Orientações indiciais. Esse serviço é para bloquear ou desbloquear o benefício para a realização de empréstimos consignados. Esse pedido é realizado totalmente pela internet. Você não precisa ir a uma agência do INSS. Então você pode fazer de qualquer lugar no Brasil. Oferecer esse serviço para qualquer ser segurado no Brasil inteiro. O público-alvo é advogado, advogado previdencialista, prestadores de serviços previdenciários que desejam cadastrar esse serviço ou requerer para o cliente. O titular do benefício é quem pode requerer. Esse benefício tem que ter sido concedido, deve estar ativo e ele deseja ou segurado, deseja bloquear para empréstimo. Ou caso esteja bloqueado, ele deseja desbloquear. É sempre bom bloquear o benefício para empréstimo. Porque as financeiras fazem automático. Que joga lá na conta do seu cliente e às vezes ele não está informado. Essa semana eu estava conversando com um colega que eu queria o Carlos Palma. Ele falou, olha, eu já aviso logo o meu cliente quando o benefício é concedido. Que antes de eu mesmo, antes dele receber a carta de concessão, as financeiras já sabem que ele recebeu o benefício. E eu já aviso para ele tomar cuidado para não sair pegando esses empréstimos. E é uma orientação realmente relevante para você passar para o seu cliente. Quando o cliente tem lá o benefício, ele abre a conta dele, já tem aquele valor do empréstimo. Às vezes ele saca e sem saber do que se trata, ele está dando aceite. E aí vai dar uma confusão retada para o seu cliente. Então é bom você avisar o cliente dessa possibilidade. E esse cliente vai ter com você uma relação de confiança. Porque você avisou ele antes do que ia acontecer no caso concreto dele.